Olá irmãos, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Fica comigo até o final deste vídeo e eu vou te mostrar algumas das razões pelas quais o Ailton José Alves gasta indiscriminadamente teu dinheiro pagando os escritórios mais caros de advocacia para processar irmãos. Veja neste vídeo uma das razões pelas quais ele abriu agora mais dez processos contra cinco irmãos dos quais eu faço parte. Ele quer nos calar porque denunciamos as suas irregularidades, os seus desvios de conduta e a sua riqueza, o seu patrimônio, patrimônio vultuoso de alto valor monetário. Ailton José Alves não tem empresa, tem, que é da igreja, mas está em nome dele, a Rede Brasil, a Berea, o Adenius, todos esses recursos ele não presta conta. E veja o patrimônio, essa fazenda que vai estar com a minha narração, uma fazenda que hoje não custa menos de 15 milhões de reais, eu estou narrando aí essa casa do Parnamirim que em janeiro, que em 2016 custava 4 milhões de reais, essa casa em seada dos corais de três pavimentos, essa casa em aldeia, fora terreno aqui em casa forte, cujo metro quadrado é muito caro, em plena praça de casa forte, fora os carros importados, blindados, viagens, manutenção de filho nos Estados Unidos, filha na Europa, então fica comigo e assiste. Olha, mas eu queria contar um detalhe, irmãos, por que ele processa mais dez processos contra a gente? Porque a gente denuncia suas irregularidades, suas ilicitudes e ele quer continuar enganando você, pedindo seus dízimos e dizendo que é para manutenção da obra. Você sabe quanto custa a manutenção de uma casa dessa do Parnamirim? Com elevador, panorâmico, manutenção, jardim, IPTU, conta de água, conta de energia, essa fazenda, manutenção, você sabe? Isso tudo é pago com o seu dinheiro, irmãos. Então vejam só, deixa eu contar para você ir para o vídeo e assistir parte de sua riqueza. Me disseram, irmão Josué, olha, irmão fulano de tal trabalhou na fazenda de Ailton José Alves. Me deram o telefone, eu peguei o telefone dessa pessoa e encontrei-o em dois Unidos, um bairro aqui de Recife e coloquei um diácono na motocicleta e fomos lá nos encontrar com esse irmão. E esse irmão estava todo sujo, eu nunca contei isso aqui agora, vou contar para você, de tinta, estava pintando, veio nos atender e disse, irmão Josué, hoje eu estou desviado, irmão, eu não aguentei. Olha, irmão, eram quatro empresas que trabalhavam constantemente lá nessa fazenda. terraplenagem, construção, pavimentação, estradas, piscinas, churrasqueira, lago artificial, cachoeiras artificiais. E a gente trabalhava, os carros, a gente, todos os trabalhadores se dirigiam ali para a Avenida Caxangá, que é uma avenida ali em Recife, o irmão me contando. E passavam as combis, as combis que apanhavam todos os trabalhadores e iam para Sairé. E lá todos nós ficávamos trabalhando e ninguém sabia de quem era aquela fazenda. Um determinado dia, um determinado dia, chegou uma pessoa e disse, todo mundo saindo daqui da área, todo mundo lá para cima, todo mundo para distante, entramos dentro do carro e fomos embora. Chegou uma comitiva e ele disse que olhando de longe, viu aquele cidadão baixinho, de chapéu, de palha, de camisa polo, de calça jeans. E ele disse, aquele é o pastor Ailton. O dono da fazenda veio inspecionar a fazenda, Ailton José Alves. E eles começaram a se reunir dizendo, é de Ailton José Alves. Olha, irmão Josué, e quando eu soube que essa fazenda era de Ailton José Alves, irmão, eu me desviei, irmão, porque é muita coisa errada, isso é engano, isso é usurpação, isto é exploração, não pode isso acontecer. E ele ficou de me levar lá, nessa fazenda. Essa filmagem eu fiz, e parte dessa filmagem é porque, olha, a coisa é tão absurda, que quando ele sabia que a gente descobriu, ele colocou a preço de banana para vender esse terreno mesmo lá de Casa Forte. Eu cheguei lá, estava com a placa de venda. Essa fazenda eu encontrei na internet para vender, ele deve ter vendido já. Agora, uma fazenda caríssima, ele estava vendendo a preço de bolo de goma. Que quando eu vi o valor, até eu dava para levantar esse valor e ter comprado a fazenda. Só que não se levanta tão rápido assim, porque ele queria se desfazer do patrimônio. E não adianta negar, porque temos a certidão, as certidões em seu nome. Então, é muito incômodo para ele. Vamos calar Josué Augusto, vamos calar as pessoas que denunciam, porque a coisa é muito séria. Irmãos, vocês sejam diligentes, não aceitem esse tipo de usurpação, de exploração de tanta gente pobre e humilde. Então, assistam aí as razões pelas quais ele quer nos calar. Olá, venha comigo que eu vou lhe mostrar a grandeza do patrimônio de um homem que enricou. Hoje ele é multimilionário, simplesmente com dízimos e ofertas de gente que nada tem na vida. Você está vendo aqui comigo? É o entorno de sua fazenda, de mais de 43 hectares. Fazenda essa que tem uma área maior do que os bairros do Rosarinho e do Torreão, junto aqui em Recife. Veja a grandeza desse perímetro de fazenda. Você sabe quanto custa uma estaca dessa de cimento armado? Esse muro todo, o radier, todo em pedra rachão, tem parte que tem um metro de altura. Então, é uma fazenda de luxo. Você vai entrar comigo, fique atento. Você vai ver duas piscinas. Tinha lago artificial para peixe. Tinha cachoeira artificial. Criação de bois. Foi comprada com muitos bois. Tudo isso com o dinheiro de muitas vezes das pessoas que almoçam com ovos e tomam café com pão e manteiga, margarina. Veja o portal dessa fazenda. Você vai entrar comigo por esse portal, uma alameda toda arborizada, e você vai ver a grandeza dessa fazenda. Aí eu lhe pergunto, crente, você acha isso normal? Você, de joelhos dobrados, muitas vezes pedindo para Deus abençoar você, sua família, abrir uma porta de trabalho, mandar o pão de cada dia. Você alimentando essa megalomania de Ailton José Alves e de sua família. Essa é apenas uma das propriedades de Ailton José Alves. Perceba a grandeza desta fazenda no município de Sairé, próximo ao município de Gravatá. Não perca, você vai sobrevoar comigo e você vai conhecer a grandeza, a estrutura dessa fazenda. Eu te pergunto mais uma vez, isto é normal? O teu pastor ostentando, gastando milhões e milhões de reais, você sabe quanto é a manutenção dessa fazenda? Então, irmãos, a coisa é um absurdo. Isto é inconcebível. O mundo precisa saber disso. Continuando com o muro em torno do perímetro da grande, bela e cara fazenda de Ailton José Alves e Judite. Qual o dinheiro, qual a fonte de renda que esse povo tem, irmãos? Veja agora comigo a entrada, a alameda desta fazenda, uma coisa muito planejada. Você acha que faz isso e faz isso com pouco dinheiro? E a manutenção de toda essa estrutura? Perceba as casas lá no final, aqui, que você vai ter a oportunidade de entrar e ver toda a estrutura. Olha a sala, o luxo, olha esse vão aí, olha o quarto, a cama perdida, olha essa casa de dois pavimentos, toda ladeada por vidro, olha esta piscina com uma churrascaria muito ampla, muito grande para receber os amigos. Você, por acaso, vai lá, aí era um lago artificial de criação de peixes, irmãos. Olha o gado onde era criado, muito gado tinha aí. Veja a estrutura desses cômodos, a piscina. Veja aí, irmãos, o luxo desse ambiente tão gostoso de estar. Olha só, agora você vai ver uma casa no Parnamirim, uma casa que hoje o valor excebe a 5 milhões de reais. Olha a estrutura, olha o jardim da casa, a sala, as salas. Irmãos, isso é um absurdo. Olha o tamanho dessa sala com teu dinheiro, teu dízimo, tua oferta. Olha o tamanho desse guarda-roupa embutido, irmãos, aqui no Parnamirim. Olha uma piscina. Veja a estrutura, veja o luxo. Veja outra piscina, churrascaria, churrasqueira, né? Veja o lavabo, a parte interna, veja o luxo dessa casa. Veja o tamanho dessa sala, o acesso ao primeiro andar. Uma casa que, olha, esse muro hoje tem mais de 4 metros de alta. Esta casa é a enceada dos corais. E agora uma mansão, um condomínio fechado de aldeia. É isso aí, irmãos. E eu vos digo, não exploramos todos os patrimônios de Ailton José Alves. Porque o filho Jefferson Nafes nunca deu um prego numa barra de sabão. Tem uma casa também lá em aldeia. O Ailton Júnior de Caruaru com um salário exorbitante de mais de 100 mil reais. Tem mais de um apartamento aqui em Recife, né? Mostramos ali na Madalena, mostramos na Boa Vista, mostramos lá na Imbiribeira patrimônios de Ailton Júnior. Me pergunta qual foi o trabalho suado de Ailton Júnior para ter um patrimônio desse. Então veja as riquezas que eles têm. E ficam enganando o povo humilde, sem conhecimento e de boa fé. Então está aí, não dizime nessa igreja, enquanto o presidente foi Ailton José Alves e esses diretores coniventes. Porque você fazendo assim, você estará contribuindo para a salvação desses homens pecadores, iníquos e ímpios que de Deus não tem nada.